Música Viva Nobre, Rio Verde, a fita do árbitro, tem bola rolando 30 minutos, estádio Serra Dourada no placar de Unimento de Goiânia 0 mil a 0 também para o Rio Verde, agora o Tigrão deu uma sapecada numa bola por cima do gol 0 a 0, é o placar do jogo, ele vai levantar esta bola para a direção da grande área Bando, para o rabo, agora foi cabeceada, vai entrando, entrou Gol, Gol, Gol Gol, 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 Gol Falou Dudu, posicionado, partiu para a bola, Dudu, mandou para a grande área Olha o brede de cabeça, para fora Vem para a bola, Matheus Anderson, vai levantar, bateu direto Mandou para a linha de fundo, a bola foi embora Pelo lado direito, gramado, ele levantou, mandou para a área A bola vai chegar no brede, chegou, chegou, foi cabeceada ali pelo Dudu A bola foi embora para a linha de fundo Matheus Anderson, pela direita, deixou curtindo o Dudu Dudu, armou, beleza, ele mandou no Keké Já pediu ali o rabo, tirou a bola, explode no saqueiro, vai embora para a linha de fundo Esquerda vai levantar esta bola na grande área É quando o Tigrão mandou para lá, agora foi cabeceada Mergulho, goleiro do Vila, mergulho para defender Seu mecânico de confiança está na Tropical Pneu E olha o pênalti, Bruno não chegou, cometeu a falta no Dinei Quando o Dinei partiu para chegar na bola E tem amarelinho e tem pênalti para o Rio Vila Cobrança da penalidade, partiu para a bola, é de paradinha Partiu, atirou, gol É de gol, é de gol, olha de gol, olha de gol, olha de gol É de gol, é de gol, o Rio Vila O Rio Vila volta para a ladeira O técnico Emerson Maria, Romy Xavier E olha o Tigrão, já ganhou esta bola batida no rabo O defesa E o Vila vem para o contra-ataque, quem sabe agora Olha o Tigrão, olha lá o toque, bora a favor do Vila A bola caiu no Reis, é pelo lado esquerdo, o Felipe já pediu Tocou um pouquinho mais atrás, a bola vem para o Queque Limpou, bateu para fora do gol A bola sobre o Corrião, já ajeitou, meteu para Dudu Olha a bola do Queque, invadiu, vai marcar, vai marcar, soltou o goleiro A bola foi para fora do gol Mandou para o Léo Rodrigues, é pela direita E agora levantou, mandou para a área, soltou o goleiro A bola passa na frente do Felipe, dominou, ajeitou O toque de bola, a bola sobrou, onde está colocado o João Pedro Girou o corpo, mandou para o Léo Rodrigues, a direita Bateu cruzado, mergulha o goleiro 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 Bateu cruzado, mergulha o goleiro